Música Olá, boa tarde. Está entrando no ar mais uma edição do Giro ao vivo da Feira dos Cursos de Graduação, a PUC aberta. Lembrando que o evento vai até amanhã, sexta-feira. Se você não viu a exposição, não pode perder essa oportunidade. E atualmente a internet vem transformando a forma de comunicação entre as pessoas. E dentro da educação universitária não poderia ser diferente. É sobre isso que eu converso agora com o Caio César, que é professor e coordenador do curso de comunicação e produção multimídia aqui da PUC Minas. Boa tarde, professor. Me explica como é que funciona o curso de produção e multimídia. Boa tarde. Bom, o curso de produção multimídia é um curso de graduação tecnológica. Então, ele tem uma curta duração, são apenas cinco semestres, e ele é muito voltado para capacitar o aluno a conduzir todo o processo de produção de um produto digital multimídia. Então, desde um website a um aplicativo para telefone celular ou tablet, ou um jogo, o que quer que seja o produto multimídia, esse aluno vai ser capacitado a produzir desde o início até a sua finalização. Perfeitamente. E sobre essa questão da internet, sobre as redes sociais, qual a dica que você dá para os jovens universitários que estão entrando agora no curso de comunicação e querem utilizar bem as redes sociais em prol do desenvolvimento acadêmico? Olha, não só acadêmico, como também profissional. Uma dica muito interessante que eu dou é a de jamais publicar alguma coisa que você não falaria em público, e alguma foto que você não mostraria para o mundo inteiro, porque quando você publica alguma coisa numa ferramenta de rede social, você está fazendo isso, você está tornando isso público para o planeta inteiro ver. Então, cuidar da sua imagem, cuidar de uma formação de uma identidade bem bacana, digital, na internet, e também buscar, porque existem muitos recursos atrelados a essas ferramentas de rede, que permitem que a gente consiga aprender mais e ter acesso a publicações, tanto nacionais quanto internacionais. Então, é uma ferramenta de auxílio à formação muito bacana, a internet, especificamente as ferramentas de rede social na internet. Muito obrigado pela sua participação, professor. E essa edição do Giro fica por aqui. A PUC TV continua cobrindo ao vivo o PUC Aberta. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima!